Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu sou estudante de bacharel em Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a pesquisa da minha iniciação científica e o tema dessa pesquisa é células eletroquímicas emissoras de luz. Para essa pesquisa eu tenho como orientador o professor Ivan e como co-orientador o Christian. Eu faço esse trabalho no Laboratório de Optoeletrônica Orgânica e Sistemas Anisotrópicos. E agora vamos falar um pouquinho sobre as leques. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma leque. A sigla leque significa Light Emitting Electrochemical Cell ou Célula Eletroquímica Emissora de Luz. As células eletroquímicas emissoras de luz são dispositivos que emitem luz baseados na recomendação de portadores injetados através de eletrodos em uma camada ativa. Em geral, as leques são construídas com um tipo de estrutura sanduíche, o que significa que a camada ativa está no meio de dois eletrodos. O funcionamento desse dispositivo. Primeiramente, ao se aplicar uma tensão, os cátios são atraídos pelo cátodo e os ânions são atraídos pelo anodo, como a gente pode ver na figura A. Em segundo, o acúmulo de íons nas interfaces produzem um campo elétrico intenso que leva à injeção de portadores de carga na camada orgânica, promovendo reações de oxidação e redução, como podemos ver na figura B. As regiões oxidadas e reduzidas avançam até a zona de recombinação, onde ocorre a aniquilação elétron-buraco, acompanhada da emissão de luz, como a gente pode ver na figura C. Na figura C, onde tem essas estrelinhas, são os fótons, ou seja, a emissão de luz. Agora, por que produzir esse dispositivo? Então, eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens desse dispositivo. Primeiramente, uma das vantagens é que elas são de custo extremamente baixo. Depois, a gente tem que elas são finas, leves e flexíveis. E isso ajuda na produção de painéis de iluminação. Em terceiro, elas possuem um alto desempenho. Em quarto, supostamente, elas podem ser fabricadas para emitir qualquer cor. Eu falo supostamente porque até então a gente sabe que elas podem ser, só que a gente não atingiu todas as cores ainda. Elas podem ser impressas em grandes áreas, o que também é uma vantagem para o que eu acabei de citar sobre painéis de iluminação. E por último, o transporte é mediado por íons. Isso significa que eles são menos dependentes dos eletrodos e funcionam em tensões menores. As desvantagens? Tem poucas desvantagens. A primeira é porque ela tem um baixo tempo de resposta quando o potencial é aplicado. Isso significa que, por exemplo, numa lâmpada. Quando você vai ligar ela, essa lâmpada vai demorar muito para ligar. Então, isso começa a dar um pouco de trabalho se você quiser usar esse dispositivo. Por exemplo, um display com celular, notebook, porque eles precisam de um tempo rápido para ligar. E também, por enquanto, esses dispositivos não têm uma estabilidade muito boa. Mas já é uma coisa que vem sendo bastante pesquisada e etc. Para melhorar esse tipo de estabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações. Eu vou acabar repetindo umas coisas que eu já falei anteriormente. Mas, como a gente sabe, as leques podem ser fabricadas em grandes escalas. Porque elas podem ser fabricadas pelo método rolo-a-rolo. Tipo, aqueles de jornal. Então, dá para imprimir bastante em grande escala, sim. Então, uma das suas principais aplicações são os painéis de iluminação. Ou seja, fazer um painel, por exemplo, do tamanho de uma parede, em grandes áreas ou luminárias pequenas. Para esse tipo de iluminação residencial, digamos assim. E para aplicações futuras, como dito anteriormente. As leques possuem baixo tempo de resposta. O que restringe, como eu já havia dito, o uso delas para televisores, laptops, celulares. Que precisam de um tempo de resposta rápido para ligar e desligar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais utilizados para a construção desses dispositivos. Uma típica camada ativa de leques é constituída por um material emissor misturado com um eletrólito, polimérico ou espécies iônicas. Sendo o polietileno e o glicol o mais utilizado misturado com sais inorgânicos. Outros materiais utilizados em leques são moléculas orgânicas pequenas, small moléculas. Quantum dots, nanopartículas de perovisquita e diversos polímeros conjugados. Na minha pesquisa, os materiais propostos para estudos são os complexos de cobre e cristais líquidos iônicos como material emissor. Os complexos de cobre são utilizados porque são altamente luminescentes e têm uma estabilidade muito boa. O que, como falado, é uma coisa que o dispositivo leque falha um pouco, então isso é muito bom. Os cristais líquidos iônicos aliam um caráter iônico na estrutura da molécula. Além de serem luminescentes e possuírem organização mônico-molecular. E essa foi a minha apresentação. Não posso deixar de agradecer a UFSC, o Laboratório de Óbito Eletrônico Orgânico e Sistemas Inisotrópicos, ou LUSA. Ao CNPq, a CAPS, a FAPESC, a COFECUB, o CTA e o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica. E é isso. Legenda Adriana Zanotto